Gente, eu amo meu aquecedor, meu aquecedor de ambiente. Olha só, todo mundo fica falando assim, ah, quando tá frio, todo mundo reclama que que é o calor. E quando tá calor, todo mundo reclama que que é o frio. E que o ser humano nunca está contente com nada. Peraí, né? Olha só. Bom, nas terapias, né? Nos estudos de medicina tradicional chinesa, da Ayurveda, que é indiana, né? No Japão também. Tem vários estudos que eu faço, né? E também tem o conhecimento da vida, que é o do Ayurveda. E todos eles, eles falam que você precisa manter o equilíbrio, né? Nem muito frio, nem muito calor. Quando tiver muito calor, coloque um pouco do frio pra harmonizar, pra manter o calor. Se estiver muito quente, muito calor, pode, a pessoa pode passar mal. Então, o que fazer? Coloque um pouco de frio, né? Beba algo gelado, por exemplo, né? Existe até escaldapé gelado, pra que a pessoa fique numa harmonia com a sua saúde. Não, por exemplo, um calor em excesso pode baixar uma pressão, né? Então, tomar água, por exemplo, pode ser até uma água um pouco fresca, né? Não tão gelado assim, mas água fresca já vai melhorar a pressão. Então, não é que o ser humano reclama de tudo. É porque nós precisamos ter harmonia nas nossas vidas, né? Tudo que tá em excesso, né? Está demais. Isso vai perturbar o conforto, né? O nosso conforto. E isso pode dar estresse, pode dar ansiedade, o que for. Pode dar doenças, inclusive. Então, se você está incomodado com algo, não fique pensando Ah, eu não vou reclamar. Faça alguma coisa pra você ter mais conforto. Tá bom? Isso não é errado.